A quanto tempo você não anda numa Brasília? Você sabe que eu não sei se eu já andei, óbvio que eu já andei, mas você sabe que eu não me recordo se eu já andei? Sério? Cara, eu acho que eu já devo ter andado, tá? Mas meus pais, por exemplo, eles tiveram um Monza, que eu lembro, o que eu mais lembro era o Monza. O carro de rico, né? O Gol, eu tinha um Gol branquinho do meu pai, e meu pai, olha que curioso, olha ele, legal, né? Quanto tempo você não viu uma dessa? Ah, você conhece o programa? Ih, tá famoso, rapaz, eu aqui achando que eu tava fazendo onda, tirando onda com o carro, não dá. Parece mais amarela, né? Olha ele! É o caso do sol. Parece mais amarela, cara, que famoso, né? E perdeu a graça, até. Mas enfim, aí meu pai, ele tinha uma transportadora, sabia? Legal. Então eu andei bastante caminhão. Legal, eu acho que eu nunca andei de caminhão. Meu, andei, e digo mais, eu andei no baú do caminhão, que é muito legal. Claro, dá pra fazer surfer lá dentro? Dá pra fazer tudo, dá pra fazer, e aí eles faziam umas mudanças, iam no sofá, a gente ia lá atrás, claro que pequenas, pequenas instâncias, né? Nada muito ousado também. Mas eu tava até comentando isso, como antigamente a questão de segurança era bem diferente, né? É muito mais irresponsável, a gente, né? É, eu também acho. Como que a gente fazia aquele tipo de humor, como vai TV pirata, hoje em dia seria proibido. Chacrinha. Chacrinha, gente. Napalhões. Que parecia super inocente, mas os caras sacaneavam todo mundo. Gente, que coisa de bebido, hoje em dia é proibido dérimo, hoje em dia a gente ia ter uma patrulha do politicamente correto, que é complicado. Que é um saco também, né? É, é um saco, é quase uma censura, a nossa censura de hoje é essa, né? Que tem que ficar pensando que... Você já teve isso, assim, de alguém encher o saco, principalmente no stand-up, que é um pouco mais livre? Graças a Deus, não. Não gosto. Nem com a maconheira? Nem com a maconheira. As pessoas amam a maconheira. E você sabe que curioso, vou contar uma coisa pra você, a maconheira, de maconheira não tinha nada, você acredita? Que eu queria aquele personagem, era uma loucura, não sei o quê, mas ela era uma puta louca que não fumava maconha. Só que assim, ela tinha todos os indícios, uma lesada, mas ela era muito mais louca do que maconheira, mas era curioso isso. Todo mundo falava, maconheira, o quadro chamava na internet, a maconheira, achava maravilhoso. Mas assim, óbvio que foi baseado em muitas... Uma vez eu fui fazer um curta com o diretor... Muitas vezes que você fumou maconha. Sabe que já teve uma galera que deu entrevista aqui na Brasília, doidão de maconha? Ah, mentira. Ah, eu não vou falar quem é. Eu acho que eu sei quem é. Meu Deus, que porra, só maravilhoso. Bem-vindo a Brasília. Nossa, vou até tirar uma foto, pode? Pode, claro. Depois manda a gente, marca lá. Ah, legal. Eu vim filmar aqui há pouco tempo, né? Eu tava fazendo um longa. Saí semana passada. O Ligoque, né? O Ligoque, exatamente. E o que eu mais fiquei encantada foi com o céu daqui. Eu falava, meu Deus... Aí, olha que por curiosidade, por coincidência, eu tava no aeroporto, passou um cara assim com uma camiseta. O nosso mar é o céu... Como é que é? O céu é o mar de Brasília. O céu é o mar de Brasília. Quase que eu parei ele e falei, eu acho também. Eu também acho. Nossa, que foto linda, hein? Meu Deus, aqui é chocante. O que eu só fazia era tirar foto aqui. Mas você já tinha vindo outras vezes em Brasília? Ah, se tinha, nem lembro. Sabe essas coisas? Filmar agora, então, foi a sua primeira lembrança de Brasília? Foi a minha primeira lembrança. O que você achou? Na verdade, eu já tinha feito um evento aqui. Eu já trabalhei com publicidade, já tinha feito um evento aqui uma vez, mas não lembro direito. E essa foi a minha primeira lembrança. Só que eu fui no congresso, conheci, achei muito legal. Fiquei impressionada com o congresso, assim, com tudo. O fato de você ver aquilo que você vê na televisão ali, né? Eu achei bem legal mesmo. Não, e ver que tem cidade em volta, né? Porque na TV você só vê o congresso. É, só. Então eu vi a cidade, achei essas coisas. Mas, assim, saí muito pouco. Porque quando você sabe a rotina de cinema, né? É uma 12 horas por dia. E aí, quando eu voltava, eu tava ficando num hotel muito perto do aeroporto. Então eu tava ficando meio isolada ali, sabe? Não saí muito, queria ter ido às cachoeiras, mas acabei que não explorei como eu queria. Mas vou voltar pra explorar. A minha melhor amiga mudou pra cá. Ela tá encantada, tá amando, apaixonada. Fez já várias viagens pra essas, pra próximo, pra ir às cachoeiras. Só fala bem daqui. E você, você tava falando do Paulinho, né? A gente falou do Paulinho. Ah, eu amo o Paulinho, cara. Você começou, apareceu com 10 necessários. Exatamente. Na verdade, foi meu... O Paulinho já andou aqui. Eu comecei com 10 necessários. Eu vi ele, gente. E o Marrom também. O Marrom eu não vi. E o Diogo Portugal também. Ah, o Diogo também é muito legal. O Diogo é a mulher dele. Eles são muita gente boa. Agora, o Paulinho e o Marrom são pessoas quase da minha família, né? Porque eu comecei... A primeira coisa que eu fiz foi com eles. Porque eu fazia teatro. Tava na escola. Quando eu tava no meu último ano, o Paulinho me convidou pra entrar pro Desnecessários. Que era um... Chamava Feira do Moro. Aham. No Rio de Janeiro. E eles tinham sido convidados pra fazer esse mesmo show deles em São Paulo. Iriam reformular algumas coisas e me chamaram pra entrar. Só que assim, cara... A hora que eu entrei, que eu falei... Ah, tem um texto de um amigo meu que eu vou fazer. Ele... Não, não. Mas o texto tem que ser autoral. Eu... Como assim? E aí eu comecei a ver eles fazendo. Cada um com um texto melhor que o outro. Cada um melhor que o outro ali. Eu falei... Gente, ferrou. Edito e feito. Eu fiquei um ano ali. Você não entendeu? Eu sou travada. Eu falava... Gente... É, porque eles eram muito bons. Eu tinha acabado de sair da escola do teatro. Eu ainda não tinha o hábito. Eu nem sou muito da escrita. Eu não sou muito de escrever meus próprios textos. E mais lá que tive que escrever. Foi maravilhoso. Foi uma baita escola. E convivei com eles. Que eram... Ó, eles são muito bons atores. Os comediantes. O Marrom, que era músico. Era puta. Todo mundo... Caraca, é uma ronça. Hilário. Como é que você é só músico? E dito e feito. Hoje ele está estourando aí. Fazendo muitas coisas de humor. Principalmente como humor. Do que como músico. Só que ele sempre está com a música junto. Acho curioso isso. Curioso, mas não. Ainda bem, né? A gente só ganha com isso. Porque ele é um ótimo músico. E você prefere... Não sabe o que ele... Deve ter falado. Ele compôs várias músicas. Uma ronça super famosa. O Calibê, cara. É imensa. O Calibê, cara. Tem uma... É que eu não vou saber agora. Tem uma que ele... Tipo assim... Famosa Zé Riva. Sim, sim. Que ele que escreveu. Era muito legal. Uma ronça muito talentosa. E o que foi o mais legal? Beleza. Cinema, eu acho que deve ser o top top. É. O cinema, eu sempre tive um sonho de fazer cinema. Sempre foi a minha grande paixão. Eu estou no meu quarto longa agora. Olha, é legal, né? Lançado quatro. Três. Lançado três. Dois, dois. O meu passado, o meu passado. Eu fiz um com a família Lombardi. Bruna Lombardi. Ah, é o Cilada. Gente, não contei o Cilada, menino. Eu não contei o Cilada. Mas sabe por quê? O Cilada. Não, não, não. Eu amei o Cilada. Pelo contrário. O filme é maravilhoso. Eu achei hilário. Aquela hora que ele está na agência de publicidade, que ele toma o remédio sem querer. Fica dopado. Maravilhoso. Mas eu achei que minha participação é muito pequenininha. Então eu até esqueço de contar como o filme. Quase que fica uma participação qualquer. Assim, eu acho muito pouquinho. Agora, eu fiz um filme com a Bruna Lombardi. O Itcheli com o Kim. Mas é um filme muito maluco. Porque eu canto e danço. Meu Deus, será que isso um dia vai ser lançado? Você canta e dança bem? Não. Mas eu tudo sou esforçada. Eu não naturalmente canto e danço bem. Canta o quê? Se fosse para escolher. Eu vou cantar música aqui, tá? Que eu canto lá. Vai. Porque você já foi uma cantora de rap. De hip hop, yo. E o Fábio ama tirar sarro disso. Eu tenho um puta orgulho. Ele é um babaca, sabe? Porque ele fica me tirando sarro disso. Mas é o que você ouve? Você ouve hip hop? Não, eu sou tudo. Eu gosto de várias coisas. Mas na época, quando eu cantava, eu compunha junto com o Alex, que era meu parceiro. E aí, obviamente, eu falava das coisas da minha vida, sabe? Mas é outra adrenalina. A foto vai perder. Ah, gente, pera. Eu acho que é uma foto. Maravilhoso. Então, aí, eu tô fazendo Snapchat durante. Tá vendo? É maravilhoso o Snapchat. Eu vou falar que eu tenho um caso de amor e ódio ao Snapchat. Porque o Snapchat é muito legal, uma coisa meio nova. Uma rede social ainda nova, que eu não domino totalmente. Mas eu acho muito legal. Acho que as pessoas usam de uma forma muito criativa algumas pessoas. Os que não mandam nudes o tempo todo, né? Não, eu nem abro. Porque eu tenho medo de ver pinto, gente. Juro por Deus. No bom sentido. Mas eu fico desesperada de me mandar um pinto do nada. Eu abri e vi um pinto de alguém. Eu já abri duas vezes por 10 segundos. Aí chegaram várias coisas. Não vi nunca nenhum pinto. Mas eu fico, ah, não quero ver pinto da pessoa, sabe? Eu não quero. Eu quero ver o pinto de quem eu quero ver. Não da pessoa, assim. Juro por Deus. Eu fico desesperada. Por isso eu não abro. Mas eu acho que as pessoas fazem umas coisas muito criativas aqui. Eu gosto bastante. Mas aí outras horas eu fico, ah, mas que sábado também. Vou ficar o dia inteiro postando minha vida. Hoje eu tô no dia amando, postando tudo. Você vê que eu tô aqui. E aí faz umas artesinhas. Eu vou cortar só essa sua fala. Eu não quero ver pinto. E vou deixar ela em looping. Pode cortar. Meu namorado vai amar. No prêmio Multishow de humor, várias vezes parece que vocês ficam constrangidos com a piada da galera lá. É. Fica mesmo, assim? Ah, é lá. Não só dos caras que estão lá, que às vezes mandam muito mal. É. Mas, tipo, alguns comentários do Caruso. Não, o Caruso eu acho ele inteligentíssimo. O malandro. O malandro, ele é bem curioso, né? Porque ele é um cara que tem oito frases. Ele usa as oito frases há 25 anos. E há 25 anos que ele faz sucesso. Então, cara, ele é pra mim um case. As pessoas amam ele, ele levanta, as pessoas deliram. É meio punk, assim, ver a galera mandando muito mal. Ah, eu acho. Principalmente no humor, né? Daquela vergonha alheia, né? Por isso que eu falo. Eu falo, cara, eu nunca faria um... Eu nunca, eu nunca participaria de um... Uma disputa dessas. Disputa. Porque, assim, pô, é você ter que ser engraçado. Na frente de quatro neguinhos estão ali pra te julgar. Provavelmente falar mal de você. Sabe, uma plateia que tá da caravana do não sei da onde pra assistir. Que às vezes nem entende também. É muito difícil. Aí, beleza, você passou na primeira fase, que é o seu grande número. Sei lá, que você usa pra... Aí você vai ter que criar um outro número pra fazer a pessoa rir de novo. Aí depois criar uma música. Pô, tem que ter muita habilidade, sabe? Não é pra qualquer um aquilo. Então, acho que os caras, assim, realmente tem muito mérito de fazer o que fazem. Mas tem coisa que é sem graça, né, cara? E aí eu não dou risada mesmo. Poxa, eu saí da sua foto. Não, eu quero você, Natal. Sério? Eu fico sem graça. Pô, mas ficou ruim, sabia? Porque estourou o céu ali. Não foi você. Você sabe que eu e o Fábio a gente tem um Instagram? Junto? Comida, é. A gente não divulgou, sabia? A gente chama o melhor daqui. Mas é de comida só. E a gente ama comer. Eu e o Fábio, a gente ama comer. É uma das coisas que a gente mais gosta de fazer. Comer, ler, ver série, e ele viajar, e eu transar. Mentira. Ele gosta também. Não, é porque ele gosta também. Qual a sua comida preferida? Sei lá. Putz, cara. Tá aí, eu não sei. É, eu não sei. Mas agora atualmente pensa purê. Eu amo purê. Purê de batata, o da minha mãe. É muito bom. O da minha mãe. Você comeu purê de sua mãe. O da minha mãe. Minha mãe, ela manda... Assim, minha mãe não manda bem, não. Minha mãe manda bem. Minha mãe manda muito mal. Tô brincando. Agora ela manda bem. Até sacanagem. Falar que hoje em dia ela faz bolo, não sei. Ela não é um asa da cozinha. É, minha mãe também não. Mas minha mãe, o pudim de leite dela, cara... Meu irmão! Com furinho ou sem furinho? Putz... Então, sem furinho é mais garantido que é bom. Porque o com... Sem... Não, com furinho é mais garantido que é bom. Porque o sem furinho, às vezes é flã e eu odeio flã. Não, não. Pudim de leite. Pudim. Com furinho eu nem como. Com furinho. Eu tenho preconceito. Eu sei o que você tá falando, mas eu não tenho esse preconceito. Agora, eu tenho um... 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 Tato. Como é que... Não é tato, gente? Paladar. Paladar pra... Tato com a mão. Eu como pudim com a mão. Eu tenho um paladar pra pudim... Fudido. Pra pudim, pra batata frita. Que mais? Batata frita. Eu sou viciada. Ah, velho. Batata frita. Batata frita. Eu sou naipa. Se eu chego no McDonald's, eu como um pouco no McDonald's, mas aí, eventualmente, eu vou. Mas a batata frita no McDonald's tem coisa pro capeta. Tem cocaína. Que nem o paleta lá de mexicana que os meninos do Porta dos Fundos falam. Aí eu fui, eu falo, ah, quero uma batata grande, mas eu vou esperar sair a brota. Você acredita que eu... E eu tenho vergonha, às vezes, de fazer isso. Porque quando eu tô sozinha, eu faço uma boca. Fica gay. Agora, se eu tô com alguém, eu tenho vergonha. Porque eu falo, meu, eu não acredito que a pessoa vai ver que eu sou louca. Olha o que aconteceu com o microfone e ele tá no meu cabelo. Minha, obrigado de novo, cara. Beijo, beijo. Adorei, obrigada, tá? Muito legal.